Tô cheio de ficar agora tá dublando. Esse é o mais louco que passa por... Crear-se... É o único que lucha por sua patria. Hum... Donciela. É! Dente de queijar-se. Aí ele... Cala! Cala! Cala-te! E aí? Não faço mais nada aqui. Os cara tá querendo comida lá, pai. Vou dar comida pra vocês aí, ó. Não me molestes. Olha lá, molestei o cara. Vou me prender agora. Os homens estão loucos. Parece que não. Mas o cozinheiro se preocupa muito pelo capitão. Estos dois estão internados a ser Las Pazes. Ué! Eu tenho que voltar lá pra falar com o... O raparigo. O raparigueiro. Raparigueiro. Tem comida na mesa. Olha lá a cadeira. Vou roubar, vou roubar. Roubar tudo. Roubar tudo, roubar tudo. Não dá, não dá pra pegar. Não dá pra nem sentar na cadeira de cá de cima. Deixa eu ver. Não dá, não dá. Será que se eu sair aqui o cara desiste e me chama ou não? Acho que eles tem que fazer as pazes. Olha lá, eu tenho que voltar lá. Falar com o raparigueiro de novo. Olha lá, tá vendo? Ele mudou de ideia lá. Olha lá. Aí, tá vendo? Voltou. Cucineiro. Leva... Leva os... Espa. Olha lá. Conseguis um... Jarmon. É um presente. Ai, que porra é essa? Regalo. Ai, que isso. Xerife, vou fazer um regalo. Fazer um regalo. Conseguis uma ronza, né? Poderir. Eu decidi-lhe isso e és louco. Que? Que? Mas levar, levou o bebê, hein? Entendi foi nada. Oh, cara. Acho que eu vou baixar um negócio em português, hein? Tá foda aí. Aí sim. Não. Tô entendendo. Tô entendendo a história. Tá mesmo. Tá mesmo. Aí eu já... Eu joguei... Eu joguei quarenta horas de persona em inglês. Quarenta horas de persona. Quarenta horas de persona. Quarenta horas por isso já? Ah, eu joguei mais, né? Porque eu joguei aquele início do jogo lá, que é quarenta horas umas três vezes já. Misericórdia. Tá maluco. Eu vou jogar de novo, né, pai? A cabeça é doente. O jogo é mito, velho. O jogo você pode namorar com as menininhas, velho. O jogo é mito. O que é isso, Fabrício? O jogo é mito. Você pode namorar com as menininhas. O jogo é mito. Você vai pra escola. Aí você canta as meninas na escola, dá presentinho. Leva elas pra... Elas pra passear. O jogo é mito. Meu Deus, Fabrício. O jogo é mito. O jogo é mito. O jogo tem um simulador lá de namoro no jogo. Que influencia na batalha. Você quer jogo mais mito que isso? Aí a menininha que você namora na batalha, ela te ajuda, pai. Você é o best dela, né, pai? Meu Deus, Fabrício. O jogo é mito, velho. Fabrício, tu é perturbado das ideias, Fabrício. O jogo é mito. Não. Crono. Mas você tá menina de escudo, né? Isso era para nós. Pior que deve ter o... Tipo, uma habilidade assim que quando você tiver com uma vida pouca, a outra pessoa se joga na frente pra salvar. Meu Deus. Porque no Final Fantasy existe uma classe que a habilidade dele é essa. Caramba, tá falando o que, mano? Oi? Vocês viram que... Oi? Vocês viram que... Vocês viram que a Ubisoft fechou... Comida! O cozinheiro, minha irmã, não é salvado. Os caras não estavam conseguindo lutar porque estava com fome. Olha que onda. Tudo vagabundo isso aí. Crono, se não vivo vivo, dê-lhe as graças a meu irmão. E diga-lhe que estou orgulhoso de vener e eu. Vem, agora é foda. Vai aparecer um chefão aqui, ó. Vai aparecer o Rei Caveira do Yu-Gi-Oh. Vocês vão ver. O que passa agora? As tropas de mago lançaram um ataque. Estão rompendo nossa linha de defesa. Defenda. Deja-lhe loquear. Averiguar-lhes os cabaleiros de la mesa... Quadrada? Ah, eu pensei que a mesa era redonda, meu. Quadrada. Destrassemos a magos e lhe devolveremos a honra ao rei. Pedro, se destramos em minoria. Essa é a nossa última linha de defesa. Temos que treinar-lhes. Sim, senhor. Vamos, 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 vamos. Como é que eu mexo aqui? Já estou mexendo. Eu vou cuidar de tudo sozinho. Três adolescentes que o exército não conseguiu. As caverninhas, olha lá. Caralho, as caverninhas estão assolando todo mundo, hein. Chegou um gordão verde ali, olha. Suyoze, capitão de magos. Aqueles que ousam desafiar a magos, se elas têm que ver comigo. Rios mio, ensiná-les louquês aí. Meu Deus, Fabrício. Caralho. Tá bom, já deu. Não, aqui é dublagem de Hollywood, né. Hollywoodiano. Carrega logo. Oi, eu não consigo usar o negócio. Aí, agora eu consigo. Habilidade combinada, né, parceiro. Vou botar fogo nessas caveirinhas aqui. Ó, velho. Os caras estão fazendo uns cartazes do Luva de Pedreiro, velho. Assim, ó. Prime Vídeo, receba. Jogos exclusivos ao vivo. Pra... Patrocinar o... Pra promover o... Que agora no Prime Vídeo dá pra tu assistir jogo, tá ligado? Jogo de... Futebol. De... Que liga? Sei lá. Brasileiro. Tá chupando aí essas caveirinhas. Caralho, dá não. Quase dando nenhum nas caveirinhas. Caralho. Ó a Luva de Pedreiro. Ó a Luva de Pedreiro. Vou fazer isso. Receba. Alane. Eu que devia tá ganhando isso. Ah, entendi, Caramelo. Matei. Tá chupando aí, arrombado. Agora vai vir um rei caveira, hein? Estos Hernanos são mais fortes do lo que cria. Cadê o rei caveira? Dá pra falar com os carinha morto? Não dá. Já morreram, né? Não fala. Morto não fala, né? Não. Espera, Rombler. Parece aqueles... Jogados mal. Pero não volverá passar. Caralho, mano. O Lula de Pedreiro é muito macho. De novo, os caras viram caveirinha. O maluco tem 20 anos, né? Ô Fabrício. Não, logo. Fabrício. Foi. Seu... Seu corpo é... É... Mais ou menos igual do Lula de Pedreiro? Sei lá. Meu Deus. Não sei como é igual ao corpo do Lula de Pedreiro. O... O braço do Lula de Pedreiro parece um... Pedaço de pau, velho. Eu pareço essas caverninhas do jogo aqui, ó. Ah, o Fabrício, mano. O Fabrício tava com o cabelo. O Fabrício é igual, então. Você não come não, Fabrício? Porra. Às vezes. Às vezes. Ô, Mexilhão. Oi. Larga esse narguilha aí, meu irmão. Pelo amor de Deus. Que porra é essa? Olá. É a Tesla aí, ô... Mexilhão. Tá fazendo um barulho de choque aí. Tesla. A Tesla aí. Que é o Tesla. Ele tirou o Tesla. Acho que eu tenho que matar o Gordão lá, porque essas caveirinhas fodem, hein. Satã que criou essas caveirinhas. Satã. A todo jogo que eu vou tem que ter umas caveirinhas, velho. Meu Deus. Vou usar fogo no rabo desse maluco aí, ó. Logar fogo no rabo dele, velho. Eu quero semente. Zero! Ah, não. Usei minha magia e deu zero de dano no arrombado, velho. Opa. No bundão, no bundão. No bundão, no bundão. Vou ser um cocô. Açoite. As caveirinhas, acho que... Ficou melhor meu microfone, ô... Caramel. Tá mais alto. Oxi. Que dá zero de dano naquele maluco. Então não é pra matar ele. Deixa eu ficar gastando meus ataques nele. Ah, beleza. Eu tinha visto ele um dia desse. É aqui no servidor. Ó lá, vai dar zero de dano de novo, ó. Receba, luva de friseira, o melhor do mundo. É mago pra caralho, puta que pariu. Mierda! Correu. Agora é o rei caveira. Agora sim é o rei caveira, nego. Isso de eles estarem acabados. Isso aí, que ele falou. Não tem metas com clono. Odeira arrependerás. Ah não, de novo caveirinha. Cadê o rei caveira, nego? Caramel, tu viu o aquário aqui que nós fez? Ó lá, virou o caveirão, virou o rei caveira, nego. Nem usou o criativo, né? Nem usei, né? Vamos zambor. Mate lá os inimigos de magos. O rei caveira, nego, do parceirinho. Tá na hora... Vamos matar. Vamos matar. Tem que matar, ó. Fogo. Fogo na Babilônia. Até parece que sofre... Não tem nada a ver, Matu. Até matamos. Olha, foi naquele dia lá que nós tava com... Com o Chiroto. Aí um dia depois a gente fez. Terminou. Tem que atacar, né? Técnica. O fulho de inimigo. Tem muitas técnicas boas aqui, né? Eu vou esperar a outra pessoa encher. Guardar. Ah, eu vou usar a técnica agora de cura. Cura todos os amiguinhos. Ô, Fabrício. Vocês viram isso aqui, ó? Que a SEGA vai tirar todos os jogos antigos dela da loja. Ah. Por causa do Sonic Origins. Como assim? É que o Sonic Origins vai ser tipo o Master Team Collection, só que do Sonic, tá ligado? Pô, ninguém. Meu Deus. Ela tá tirando todos os jogos dela da loja. Os jogos antigos. Eu vou jogar tudo em emuladão, né? Ah, a SEGA basicamente tá fazendo igual a Rockstar fez. Lembra que a Rockstar quando lançou o GTA Trilogy tirou os jogos originais da loja? Ah, eles voltaram atrás depois, né? É, voltaram atrás depois porque... Não, voltaram atrás não. Voltou até na loja? Não, eles... Eles treinaram em Brumeixo lá, né? Em Brumeixo. Em Brumeixo. Em Brumeixo. Em Brumeixo, pô. Só quem comprava no primeiro mês ganhava os antigos, mas os antigos não existe mais. Que tá curando a... Cabeça de arrombado do vingador. Cês viram que a Ubisoft desligou o online de mais de 90 jogos antigos? Mais de 90 jogos antigos. Tava jogando o que, Luan? Tava jogando o Crossfire, né, parceiro? Ué, a Assassin's Creed tem Multiplayer? O que é isso? Tem muito que ver não, tem online, né? O Assassin's Creed, Far Cry, Just Dance, tá ligado? Os caras tiram online disso tudo, tá ligado? Eu... Jogar gelo na... Na careca dele, o que que acontece? É uma pena, né, velho? Mas faz parte. O... O... A Rockstar continua atualizando a GTA Trilogy, ou Fabrício? Fez o quê? Será que a Rockstar continua atualizando a GTA Trilogy? Nem sei, nunca mais iniciei, hein? O GTA Sanity tá cagado ainda. É com isso? O negócio tá cagado. Você... 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 Entra numa bike, o braço do CJ, ele... Fica todo... Fica todo... Se contorce, parece a Maria Molly, que porra é aquela... Maria Molly! Maria Molly! Eu... Fica toda... Que isso! O cara... Falou inferno! Ele soltou um laser aqui, super outra... Deixa eu ver o que o Lonzinho fala ali... PlayStation Commonwealth. Assassin's Creed Blackfag. Tá curtindo Assassin's Creed... Blackfragg... Fragg! 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 E como é que fala? E como é que eu falei? E como é que eu falei? E como é que eu falei? Ah, vai tomando. O cara não ganha. Que isso? Deu um sangue do vampiro ali no personagem. Tem que usar um item aqui antes que ele morra. Já estaca no peito do vampiro. Não, se eu escrever errado, não. É esse nome mesmo aí, né? Black Frag, né? É assim, eu confia. Frag, parceiro! Frag! Frag! Você quer saber mais do que eu que estudei 5 anos de inglês? Quero ser uma sécula aí. Tá vendo lá, Londres? Os cara não aceita, velho. Eu sou formado. É mesmo. Pinheater. Quem vai viver esse Pinheater? É mesmo. Que isso, o cara fica chupando os outros aqui, ó. Que isso, fica chupando. Tá dando uma mamada. Aqui é pro play de RPG, né, parceiro. Aqui é pro play de RPG, né, parceiro. Aqui a gente... Eu acho que fogo tava... Ixi... Vou ter que atacar normal. Well... Que isso! Là... Ele fica chupando os outros! Ah, tá.... Mano... Ué... e se jogar um raio nele o que acontece nada fabrício acontece a caveira leva um raio chover que toma de dano e che a vida do arrombado esse esse mito do fabrício que sabe falar inglês perfeitamente valeu xerife xerife é mito em xerife humilde azote vamos usar o azote lá no bicho toma azote aí ó o xixu a vida dele também puta que pariu em fabrício filho de puta falar isso aí tá bom é rio de la puta poeta aonde que eu tô pegando como assim ó ele tá roubando meu mp arrombado e sumiu ai vc deixa eu abrir o ligue play aqui ai vc ainda vai ter lota aqui xxxxx que porra essa mano eu vou pegar que o que você tá fazendo ou xerife mês eu vou lá vc mais um chefe derrotado caramba dos é véio oque isso aí o redrice ali na água Na moral, isso aqui que é jogo Essa picareta minha aqui É antiga Gráfico O gráfico Isso aqui, na moral Rtx On On 5 Olha lá Olha o brilho da água Que lindo Esse aqui, esse Rtx Vem pro meu mundo, parceiro Vem pro meu mundo Que isso, Fabrício Que isso Tá melhor que a água do Deus da Guerra lá Do Gude of I Tá melhor que a água do Gude of I O cara merecei o Biel Quem que é Biel Eu vou fazer a tradução Vou fazer a tradução aqui Em tempo real Graças ao Senhor Porque ele subiu Crono Nós recuperamos a ponte Mas não vencemos magos Isso não Não vai servir para nada Olá Olá Filipe Neto aqui Vem vindo a mais um vídeo Que porra Ah não, velho dá Adão, Fabrício Ai, caralho, Fabrício Fabrício e games Coloca assim no nome do seu canal, Fabrício Fabrício e games Ah, a ponte está liberada agora A ponte está liberada Eu vou ali, né Finalmente a ponte foi liberada Para que nossos heróis possam atravessar E continuar a incrível aventura Que louco É louco Eu sou um parceiro Oh, cadê a... Oh Vivienda Que porra é Vivienda Que? Vivienda É o que aparece aqui Vivienda Tienda Tem a Vivienda e a Tienda A Tcheca Pô, rala a Tcheca no chão Ai, caralho Pegue, mexa e bata Pegue, mexa e bata Pegue, mexa e bata Não Não Essas músicas Essas é as músicas que os caras ouvem aí Eu aqui Eu só ouço Música de qualidade Eu só ouvo Música de qualidade Ovo É, eu só ouvo Música de qualidade É, eu ouço, caralho Tava certo Não, é É, eu sou ouço Eu só ouvo Música de qualidade Olha esse efeito de neblina, véi Como é que o jogo é bito Ó a água, véi Ó, véi Ó Isso aqui É 2022 A tecnologia avançou a tal nível Olha isso É isso Tienda Vamos entrar nessa casa Vamos Arrombar essa casa aqui Tá vendo Eu estou usando a palavra Arrombar E ninguém fala nada Vamos arrombar essa casa aqui Aí ninguém fala nada É, é outro contexto, né Três mil horas de contexto Mais aparecido um herói É a mulher falando, hein Agora Começará a batalha épica Que é isso É, olha lá Zé Gracheira Olha lá Quero Puxar o saco da heróia Do falso hero A gente vai achar Esse falso hero Aí O que pode fazer O que pode fazer A por vós Tinha que falar em português, né Vamos ver o que esse cara Tem vendido aí Comprar O cara só Só vende isso, véi Ó aí Vamos reviver Vou comprar aqui, ó Vou comprar dez Eu não vou morrer dez vezes, né Eu acho, né Eu acho que vai Olá Olá Então vou comprar mais cinco Pronto, quinze Não vou morrer quinze vezes, né Eu acho que vai Ah não, é não Tá de brinquete com mim, parceiro Tá de brinquete com mim Vou comprar as poções aqui Eu tô cheio de dinheiro, hein Vou comprar mais, hein Mais, mais, ó É dinheiro do público mesmo Vou comprar mais poção Olha, olha o Fabrício Olha lá Vinte de cada Isso aqui devolve o estado normal Vamos comprar Vai que os caras me envenenam, ó Lá Igual os carinha Aí do PC aí Tudo envenenam as pessoas PC é lixo, né Pode crer, meu Graças Pô, tem uma mulher ali, ó Uma mulher ali, ó Vou falar com a mulher Peraí Como é que eu vou Tem uma porta ali, ó Deve ir Ir pelos fundos da casa ali, ó Dá pra vir aqui pelo fundo? Não, tem uma porta ali E dá pra entrar, né, parceiro? Deve ser na outra tenda Deve ser na outra tenda aqui, ó Um aqui E o outro aqui Ué É a mesma Ué, e essa aqui é qual? É a mesma E aqui? E aqui? Aqui tem Ué Ué Tem uma porta ali Vou falar com esse pivetinho aqui Peraí, pivetinho Peraí que eu quero falar com você Fica quieto Mamãe Não me deixa aí E jogar E joga a culpa Dos monstros Que rolo Eu não sei o que quer dizer Rolo Que rola Que isso Eita É uma criança Falando Ué É uma É um menininho Que falou isso aqui Rolo Será que ele é rolo De Passapano? Sei lá Mas ele tava puto Que a mãe dele Não deixou ele sair Pra brincar Está certo Que o rei Está ferido Não, é verdade, né Essa seria uma tradução melhor O que será agora De nós E do nosso reino Esse aqui é uma mulher, né Provavelmente De onde pode estar O Sir Cyrus Seguro que não há Desertado do reino Ouvi que magos Domina um tipo De magia negra Muito poderosa Esse magos É uma arrombada Ops Ops Ah não Fabrício Ops Aí vacilou Pai Está fechado Quem é que tranca uma gaveta Nossa Aqui tinha bound Meu Deus Que vacilo Que vacilo Aqui tem a chave Dali Vai Me dá a chave Da 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 A chave Da 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 Gaveta Ali Vai Isso Que Tênis Aí É Os Bromudo De Jacapaca Jacapaca Eu Câmbio Por Esse Cajom Que Nos Diz O Que Eu Nem Sei O Que Eu Tenho Aqui A Resposta Aqui Que Tem Não Faço Tratado Com O Velho Eu Não Sei Caralho Tá Fechado Eu Não Sei O Que É Eu Vou Trocar Com O Velho Aqui Ó Espera Verás Que Câmbio Quando A Estomada Olha Ele Abriu Abriu A Gaveta Dele Que De De Alguma Coisa Não Diga A Av Que Você Vai Me Põe Confusão Olha O Velho Trocou Negócio Escondido Da Da Veia O Cara Trocou Os Negócio Escondido Da Veia Seu Perdi Meus Poder De Ataque Com Isso Aqui Não Vou Falar Coloca A Velho Que Você Fez Velho Casa Do Ancião A Casa Do Ancião Aqui Casa Do Ancião Está Na Casa Do Ancião Patriarca Quero Quero Que Me Consiga A Mítica Olá Tá Lá Menininho É O Mítico É O O Guru Do Himalaia Concha Concha Arco Iris Aqui Tem Um Adiantamento Conto Contigo Toma Eu Estava Vendo As Conversas De Alguém Ah Toma É O Nome Do Cara Tranquilo Eu Sou Eu Sou Um Explorador Místico Toma Concha Oxe Tô Entendendo Nada Isso Aqui E Faremos Uma Boa Pareja Neste Deixa Escutar As Conversas Dele Aqui Se Está Tudo Claro Tem Que Se Alimitar Antes De Ir Ah Isso Deve Ser Uma Sede Quest Olha O Com 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 Mulher Aqui Magos Tem Três Terríveis Sequences Ozzy Player Slash Olha Slash Está Aqui Sonho Sonho Bandos De Desalmados É Um Bug Novo Caramelo Não sei o que Você está Falando Lá Guarida De Magos Está Numa Isla Oeste Pero Los Montes Lá Fazem Inacessível O Chefe De Aldeia Dorino Vive Aqui Só Só Existe Estrangeiros Pois É Você Não Precisa Falar Em Boa Tudo Que Tu É Não Caralho Meu Deus Tem Que Traduzir Para o Pessoal Que Está Assistindo Ali Olha Se Entende A História Eles Não Entende As Histórias Dizem Que Só A Espada Mística Da Massamuni A Massamuni Pode Vencer Magos Mas Só O Falso Hero Pode Levá-la É O Teu Nome Falso Hero Não O Nome É Hero Só Eu Quero Isso No Falso Antes Aqui É O Chefe Do Lugar Aqui Com A Concha Faremos Armaduras Que Reflete Magia Mas Esse Tipo Está Um Pouco Louco Será Será Que Foi Um Erro Confiar Nele O Falso Hero Chegado E Vai Se Desfazer Dos Monstros Tem Tem mais Caso Aqui É É Uma Mansão Ali Vila Fio É Uma Vila 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 ainda da guerra e chefe já era sacola nós gostamos muito desses bosques por isso eu cuidarei até que ele volte já era seu marido se foi passar cola aí o fabrício não perdoa com as verdades acho que é nessa montanha que foi monte de nadouro ué deixa eu ver isso aqui não é possível ai posso cortar ali em baixo ai que definiu vai 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 e aí 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 Sabe né? Baiano não acorda cedo não. Ô boa noite aí Luan. Valeu aí pra acompanhar a live aí. É nóis. Ali rapidinho que eu vou ver o negócio aí. E aí Amanhã tô de folga. É tem que eu tenho que me acostumar a dormir cedo. Mas é foda né? Pra chegar seis da manhã. Deve chegar aí. Quatro e vinte. No horário. Ou quatro e meia. Aí eu abro live. Beleza Lua. É nóis. Vagabula. Bugou não né? Acho que a mecânica do jogo é o cara ficar indo lá e voltar ó. Acho que dá pra evitar ele hein. Ô alguém já foi assistir o Sonic 2 véi? Sonic 2. Não assistiu nenhum. Não. Mas tu assistiu? Eu quero ir ver véi. Sonic 2. Não assistiu nenhum. Assiste Vagabula. É ruimzão. O Sonic é pior véi. Ô Fabrício. Já deu né? Vai lá assistir Vagabula. Mario wins. Mario. Mario é mó leve pai. Desce um cara rodando ali que nem pião ali ó. Demorou amanhã tamo aí beleza Lua. Vocês viram que lançou o postal quatro? Poxa se não tem nenhum três como é que vão lançar o quatro? Tem o três não? Não. Acho que eu vou tentar esse cara daqui. Não achei. Só tem o postal. Ah tá. O postal. Caralho. Ah tá. Eu tava competindo com o portal hoje. Que que tem? Lançaram o postal quatro. Na Steam já? É. Deixa eu ver. Só que mano. Tá todo mundo falando mal dele. Tá todo cagado. Bugado. É. Foi igual o... O três então. Mano o jogo lançou. É. Cheio de bug. Com gráfico ultrapassado. Inteligência artificial horrível. Muita gente fala que muitas paradas lembra muito com o postal dois. Então é basicamente a mesma merda. Tá ligado? Vai lembrar do jogo né. Se é uma... As tags lindas. 10 de abril de 2022. Os caras podiam lançar um jogo... Mano se quer um postal dois. Olha as críticas do negócio. Não. É o mesmo gráfico. Os caras podiam... Mano sei lá mano. Tão lançado um jogo com gráfico melhor e tal. Não. É um jogo pequeno né velho. Não tem estado. Não. Dane-se. O jogo parece que é indie velho. Porque é indie. Do... Não. Mas eu tô falando tipo... Aquele jogo de... Tá ligado? Entendi. Olha aí mano. Até a HUD é igual do postal dois. É. Aquele jogo de... Tá ligado. Igualzinho pai. É. Mas o postal é foda viu. Eu já... Zerei umas quatro vezes esse jogo. Eu não carreguei. Só sei que o postal quase tá uma merda. Chave do portal. Os caras podiam lançar um bug bem feito. Mas eu... Sai louco pai. Cê... 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 Tá ligado... Você pode usar esse casaco. Não. Tache de ferro. E aí... Quem que usa esse... E aí... Negócio de ouro aí. Tá difícil... Ele fui tá doendo mesmo. Olha lá, outro não dá pra usar. Vai ficar com uma defesa de 79 hein. Será que ele fez... Eu sei assim. Não acho que nem... Eu sei. Sem moedas bônus, modo fase invertida e Puzzle e Letterboxd Que não faz super tipo Pela, esses vídeos são básicos Comprado em pré-venda, o pacote Stardash Pack Vem com tudo isso, caso o jogador não tenha comprado o jogo antes do lançamento A Premium Pack, a medida de fazer o Letterboxd Faz tudo A difícil embação fechada no inicial A controle da câmera no menu inicial E a dimensão do personagem Olhando de fase Mano, o mexilhão tá foda, viu? O mexilhão tá aí ainda? Tá, mano Mas tá fazendo barulhinho De internet É o Tesla É o Tesla Mutei ele, velho Mutei o mexilhão Mutei o mexilhão 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 Ô, Germanista Futebol de carrinho Futebol de carrinho Futebol de carrinho Eu prefiro meu RPG Que paradão RPG paradão A SEGA tá de carro com esse Sonic Origins Aumentou o preço dos jogos dela Mano, é Mano, ela aumentou todo o preço dos jogos dela Agora que ela anunciou esse Sonic Origins Que é caro pra carai Só os... Mutei o louco Tá em falência Aí tá noidona Sem as DLC Meter esse puta preço E os jogos originais Ela vai tirar da loja Puta que pariu, velho Vai ter um arcuris ali, ó Na cachoeira Mais uma vez Retrace trabalhando A SEGA tá dando uma de Nintendo agora Puta merda Jogou uma coisa aqui Jogou uns efeitos ali Eu tô fazendo uma... Uma fazendinha aqui, ô O Biel Fazer um enfeite aqui Horrível Vai ter o filme do Mario, né? Mas eu acho que vai ser uma merda Esse filme do Mario Igual aqui lá dos anos 90 É tipo isso Meu Deus Os cara é hater de Mario mesmo, né? Sonic Filme mito Mito Ah, Sonic é mito Mario O time vai ser uma merda 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 Vai ser uma merda Vai ser uma merda Tá ligado O time do Mario O Mario é mito, né? Pra se falar mais O Mario é um jogo muito super estimado, pai Super estimado Um dos melhores jogos Já criado na face da terra Acho que O cara que criou Mario Tava inspirado Acho que Acho que Ele teve uma benção divina Pra criar o Mario Nossa Que vula O jogo é bom Você já viu O Negão e o Branquelo? O que? O que? Você já viu o Negão e o Branquelo? Meu Deus Você tá falando? Você tá falando? É verdade É verdade O Negão e o Branquelo Você já viu? Ah, o Branquelo? Já Não, o Negão e o Branquelo Oh, 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 xerife Não é? O que, carai? Olha essas perguntas aí, pai Eu vou responder não Ninguém sabe do que ele tá falando É, é melhor nem responder, mano É o Negão e o Branquelo Não é não, o Pipa? O Pipa? O Pipa? O Pipa tá aí? Não é não, Pipa? O Pipa tá aí? Não, o Pipa não é não Ele tá de caô, ele Não é não, Pipa É o Negão e o Branquelo Meu Deus O Pipa nem tá aí O cara vai ficar dando nessa Que doide aí Ah Meu Deus Ai Que isso? Jogando pedra em mim Arrombado jogando pedra Caralho Os caras Foda Os caras não conseguem ganhar Do Minecraft, velho Com o maluco lá Com a man Ele vai ser... Vai ser lido Ah O carinha ficou jogando pedra na minha Mano, eu tô desde 2014 Esperando essa porra De ser filho do Minecraft até hoje Ai, cadê? Que que isso? Ah, agora vai, fi Tá confirmado Ah, entendi O filme do Mario Eu... Vamos ver se vai ser bom Ou se vai ser ruim Mas eu acho que vai ser ruim O filme do Mario em que ano? Adiaram pra... Pra ano que vem Ah, vai dar bom, pô O Sonic deu certo Ok, Mario não Ah, porque eu acho que... Que não é a mesma essência, velho Fui cercado É reto de Mario Ô... Pesquisa aí Irmãos Vila no YouTube É o Negão e o Branquelo Hum... Irmãos Vila... Você não conhece o... O Negão e o Branquelo, Germão? Não Não É, né? O jogo do Germão tá rebaixado 4x3 Rebaixado Cada um... Olha lá... Onde do balão tá rebaixado Mano, o PC tá cagado, velho Não consigo... Toma cuidado O que que vocês falam aí que o Pippa vai clipar vocês Ah, o Caramelho, tu tá falando da série do Reilo é... A série mesmo? O... Live action? Série do rei-lo Série do rei-lo Oh mano, o primeiro episódio e o cinco é o fico Acontece que Foda pra caralho, é só ação fi Aí o segundo Terceiro, o quarto só E isso aqui, que bonito Joguei lindo aí Olha o cara Fico maluco Meu amigo, eu só digo uma coisa, ou fala ou vala Ô Gui, você conhece o Negão e o Branquelo? Hã? Você conhece o Negão e o Branquelo? Meu Deus do céu Perguntas pra todo mundo Ah não Não responde não O que, cara? Eu vou ficar calado Tô falando sério É o do Youtube lá Os irmão Zila lá, o Negão e o Branquelo Ninguém sabe quem é esses aí Ah, os irmão Os caras não conhecem o Negão e o Branquelo Os irmão Bom, bom, bom Com o gráfico Disse aqui, vencedor Cachoeira aqui, ó pra cima O cara joga gráfico, mano Tem um arco-íris ali Na cachoeira, velho, o brilho ali do Ray Trace Carai O jogo é foda, hein Poxa Tem um pipa Tem um pipa Ô, Fabrício, vai lá Por enquanto os caras também comerem uma pizzazinha Cara, eu saí da Bahia pra São Paulo pra comer uma pizza É a pizza É a pizza mais cara do mundo É a pizza É a pizza mais cara do mundo, parecido Tem que ser boa, hein Poxa Poxa E peperou, né Poxa, alguém tá com... É um mexilhão, hein É um mexilhão Interferência, hein Ele nem tá falando Multa ele, hein É um mexigou Mano, tô com meu microfone imitado Mutado É eu não Então, então é um xeripe É um xeripe Eu tô fumando Não tô fumando agora Tô com o microfone mutado, não é? Caralho, a interferência do maluco tá foda Mano, olha isso, velho É um xeripe Olha lá É um xeripe É um xeripe O mexilhão tá foda, velho Eu caí na porra da cachoeira Os caras ficam mutando mexilhão aí Que que é isso, velho Ô, não era pra eu cair, velho Pobre, eu nunca tive Nunca fiz a armadura No full set Como é que eu volto lá pra cima? Nunca fui fazer, mano Eu tenho que fazer isso aí depois Mas eu preciso... Montar os villager primeiro Pra fazer o tratamento pico Ô, Fabricinho O pessoal terminou lá O Red 25 Eu não terminei ainda não com o Vinão Tem que terminar lá O Vinão não apareceu mais Tá difícil o Vinão, velho Não, não quero cair nessa cachoeira arrombada Não, não quero cair nessa cachoeira arrombada Sai da frente, hein Só arrombada desgraçada Meu Deus, Fabrício Eu quero sair aqui Mano Ai, caí Ô, mas caí num lugar bom, hein Foi bom, hein Arrombada tá na frente ali O Vinão sumiu, velho Será que o Vinão deve tá bem não quando ele sumiu assim? Será que o Vinão deve tá bem não quando ele sumiu assim? Alá, alá, alá Ó, no segundo dos... Segundo dos caras o Vinão sumiu pra não ir lá no rolê Mas é... Que rolê vai ser esse aí, na BGS? Não, eles vão... É comemoração ao Pipa virar pecista Ah é? É... 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 Esquerra vão pra casa do Pipa, parceiro Mas... Vão colocar até o LaChamp Vão arrolar um churrascão, hein, pai Vão colocar o LaChamp na pizza Vão colocar o LaChamp na pizza Vão colocar o LaChamp na pizza Na pizza Catupiry, né mano? Não tem nada, viu? No nada o cara fala catupiry Ô, tem uma... Tem uns catupiry aí que é maior ruimzão, velho Vai tomar um... É de má quantidade Ó lá, tem gente que não consegue comer... É... 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 Seria uma fatura É... 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 Tem que ser exigente, ma Tem gente que não consegue comer nem farinha, velho O problema é dela... É... Ah meu Deus aí, ó Na essa- Mas ô... É... 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 Mesmo quando os outros tá comendo, farinha... Vencida? Sorparia definitely... Caralho, tá fora esse Fabrício aí hoje Quer dizer, quando não tá, né Atacando aí, ó É, tem que atacar mesmo esse bairro Vou banir, hein Ô Fabrício, me manda o Forza, velho Agora virei Ô Biel, tua casa era onde mesmo, nem lembro Eu te mandei o Elder Wing O cara quer o Forza Quero o Forza, velho Qual o Forza? Te devolvo, te devolvo Qual Forza tu quer o Forza? Aí você troca pelo Forza É, manda o dinheiro aí É, manda o dinheiro do jogo aí Que eu te mando Não, não, não Eu quero de graça Vai, bora Fabrício, bora Você quer dinheiro Você não quer dinheiro Vai pro lado dali, ó Tem um maluco ali, ó Narigudo, o cara é judeu, ó lá Que isso, mano Olha o cara Discriminação Caramba, velho Que nariz grande É judeu, velho Caralho Mas não é? Ah, não dá pra subir aqui, ó Eu vou espancar esse narigudo aí Mas é verdade, cara Vou pular de cá Vou pegar o baú Ih, tá cheio xerife aqui dentro do baú aí Ai, graças a dama você, hein Fabrício O xerife tá rindo ali, ó Você tá com patético Ah, tá Ô, Biel, era aqui, né Tua casa Você achou um xerife dentro do baú Era aqui, não era Dá pra ignorar o narigudo? Dá pra ignorar o narigudo Deixa eu ver Vou descer a escada ali Deixa eu ver se dá pra ignorar o narigudo Fabrício, bora x1 no... X1? 2022 Bora x1 no otherling É cagado o negócio O negócio é cagado O negócio é cagado Até ele admite que é lixo Esse otherling Eu falo, é o do multiplayer Hum, multiplayer, né Aham É, sei Ah, lixo esse otherling aí Meu Deus Vêi, quando o otherling ganhar o esgote Vocês vêm falar comigo depois O esgote Vai ganhar em melhor direção de arte Jogo do ano É melhor filha sonora Confia Inovação Inovação Inovou o que? Maiorando aí Inovação Qual é o jogo aí? Inovação, mano É a mesma coisa O mundo do Dark Souls Mas é um Dark Souls de mundo aberto É de Dark Souls que é mundo aberto Não, é inovação É inovação Imaginou o Reeloo de mundo aberto? Ué, porra nenhuma, véi Meu Deus do céu Inovação Nunca teve o Reeloo de mundo aberto Vai embora, Pipa Beleza, Fabi Beleza, segi Vai embora, Pipa Vem, vocês não aceitam, véi Vai embora, Pipa Vai, Pipa Vai embora Não aceitam Cadê o Pipa? Ele tá aqui Vai embora Olá Olá Falou, Vala Vai embora Tá Pipa no lado aqui Falou, Vala, parceiro Fala, ô, fala Que o Pipa dormiu aí Não tava ouvindo, né, véi? Oxe, eu tava falando Eu tava falando Eu tô falando há duas horas aqui E eu tô juntando aqui Eu tô falando Tava bom assim Sabe por quê, mano? Eu tava com o headset Ele tá dando migué Tá ligando o mic dele, mano Cara, tá clipando o nóis, safado aí Mano, eu tô duas horas falando aqui, seu ocupado Eu achei que você tinha me mutado até, Xerife Ah, tá falando Tá clipando o nóis Eu, Xerife, essa fotinha Tô engraçado demais, hein, véi Ou fala ou fala, tá ligado? Ou fala, ou fala É, tipo, é Eu vou botar você, véi Por bem que agora Você pegou aquela fotinho lá, né, véi Agora não dá pra conversar Tirei, pô, tirei, pô Que isso, ó Agora é de respeito, parceiro Deixa eu ver seu Twitter aqui Vou dar uma expose de você, mano Não, pô, faz isso não, pô Não, não, vou dar expose, mano Tá fudido Deixa eu Twitter aqui, parceiro Vou ver se segue os carinha Se você seguir os carinha Eu vou te dar um follow, mano Eu sigo, eu sigo, pô, eu sigo Que pressão Eu sigo, mas não Sigo, pô, sigo Veja aí A não ser que você tenha dois Twitter Eu só tenho esse Então eu acho que eu parei de seguir Recentemente, eu acho Você parou então, mano Ó, de famoso aqui Só tem eu O Twitter O Twitter Falando de famoso, véi Eu O Twitter E o Vinão E o Vinão, pô Só que o Vinão, ele me disse Que ele não usa mais essa conta Que eu tô seguindo ele no Twitter É, não, ele não usa, ele não usa, mano Ele me aceitou até hoje, pô, mano O vacilo, velho Do Vinão Que isso, velho É, o Vinão é isso aí, pô Caralho É que ele não usa, Pipa E essa pizza vai rolar quando, hein? O que foi? Essa pizza aí vai rolar quando? Essa pizza Nunca Eu vou liberar não Os caras vieram aqui, mano Ó, fila da mãe Mudou de lado É, na sexta agora, né, Pipa É, na sexta agora, né? Os caras estão achando Que vai ter uma puta pizzada Aqui Vou ver, eles vão chegar aqui Vai ter que uma pizza seca Da sadia, ó De mercado É, eu vou dar a rotina Mas a Pipa só tá comendo aí, pô Já tem um tempo já Ô, Pipa Dessa pizza que vai rolar Na tua casa Como que é, Pipa Tá Oi, não, mexilhão Eu tô falando É, eu falei, mexilhão Foi que eu pedi A melhor pizza da região Pra todo mundo, mano Entendeu? Ai, entendeu É que você não escutou bem aí, mano Você tá no jogo do Corinthians, tal Toque só desolvido Não, não, não É que você misturou o áudio aí Você não escutou direito, mano Entendeu? Ai, entendeu Eu falei pros caras Que eu vou na melhor pincaria aqui Você vai ver, ó Vai ser brabo, né Eu quero só ver Sexta-feira Não, vai ter Vai ter pizza não brabo, filho Esquece Vai levar vai pra dentro Que você quer, viu Mano, a pizza vai ser tão boa Que você não vai nem saber mais Que é Pizza Hut na sua vida Não vai lembrar mais Vai ser uma brotinha O cara vai trazer Até porque Eu não sei o quanto de vocês, mano Mas Pizza Hut pra mim é Não é uma pizza, pizza, velho Porque ela parece Parece uma porta, né, velho Chega lá Os caras vai vir Tem umas espirras em cima da mesa Lá pra eles comerem Faz aqueles vídeos de YouTube Qual que é melhor Pizza Hut ou Donald Eu já falei pra você aqui Ele vai levar a pizza Eu vou levar um já Procurso Ué, mano, não dá pra fazer prova substitutiva Depois? Depois dá Mas é maior atraso Aí depois eu preciso de outra nota Em outra prova Aí fodeu Não, mano Não faz diferença Fazer agora ou depois, mano É bom que dá mais tempo Pra você estudar, mexilhão Não, tá maluco Só tá jogando videogame, velho Só tá jogando videogame Cadê o Heráter tudo aí? Tá tudo aqui no caderninho já Pá, dou uma lidinha Amanhã vou dar outra Do que, mexilhão? Do que que é a prova amanhã? É sobre o laboratório, tá ligado? Laboratório? É, ela passou os blocos do laboratório lá, né? Vai passar uma prova pra nós poder... Aquele do Dexter lá, né? Laboratório de Dexter É, sobre drogas Fazer cocaína É, louco Laboratório do Heisenberg, mano Laboratório do Heisenberg É, vai ser Que lá é brabo Pô, ai de você, viu, Gabriel, menino Se você não jogar bola agora, velho E o Jailson estourou o joelho Você tem que jogar bola, mano Quem... Cara, o Palmeiras se esploda, rapaz Que isso, mano É isso aí, né? Por isso que ficou curtindo o postzinho do Chelsea No começo do ano, né? Tem que ir embora mesmo, velho Primeira pra não É, sim que ir embora Você tem que ir lá pro Brasiliense Tá mais Jogadorzinho, Meketrefe Meketrefe, olha lá Meketrefe, é de antigo isso aí Quanto tá o Coringão aí, ô... O Bestilhão? 1x0 ainda 1x0? Quem fez o gol aí do Corinthians? O... O Michael Pode crer Mas o cara vai empatar, porque tá foda, viu? Tá doido Tá doido Tá, o jogo tá doido Boca é foda, velho A sorte é que vocês pegaram o jogo aqui, né, mano? Imagina se fosse lá Meu, é aquele bagulho, tá ligado? Fez um gol, os cara começam a chamar os cara pro ataque, mano Vai se fuder, vai pra cima Não, o Palmeiras ano passado tava assim também, velho Tava igualzinho Vai, caralho Vai, filha da puta Vai Gol Caralho Porra Caralho Vai, porra Corinthians Mas foi o William Mas foi o William O Michael Já tá de geral Agora é chefe, hein Agora é chefe Falou que é brabo, filho Tô pronto pro chefe aqui Ô, Mexilhão Você podia jogar no Corinthians, né? Pra meter os Mexigol lá Ah, tá ligado? Eu já fui jogador, tá ligado? Eu fui Mexigol já Fui jogador? Ah, não fui Sério, pipa Eu acredito, mano Confia, confia Eu vou achar uma foto minha Eu também fui, mano Eu vou achar uma foto minha com o campeonato que eu ganhei na época Vou mandar lá no grupo pra você ver Beleza, essa aí, essa aí Quero ver Que jogador caro, viu? Jogador caro Meia esquerda, meia esquerda Só cortava pra dentro e pimba Eu era camisa 9, filho Eu era camisa 9 Pra mim era assim, ó Eu falava pro pessoal do time, ó Eu não preciso marcar Só que é o seguinte A cada duas bolas que vocês me lançarem certa lá na frente No mínimo é um gol e uma goleira vai defender Não vai pra fora Não fala mesmo É um gol e uma perigosa, no mínimo E era tira e queda, velho Eu era matador, filho Eu tava de meia Meia, é só assistência Pô, mexilhão, tem uma quadrinha aqui Dá pra gente dar uma zoada, hein, velho Dá mesmo Não, tem uma quadrinha aqui do Colomino, sério, mano A gente faz o gol a gol aqui, velho Põe uma roxilota de goleiro e vem essa bomba dele Onde eles tiram jogando futebol, velho? Eles não conseguem dominar a bola, velho Sem maldade Esse aqui veio o Dandan também Dandan também, hein Só por Deus Ah, o Dandan não deve... Não deve conseguir nem comer, né velho Joga... Joga... Joga a bola a porta sem perder a cabeça Ele se corre toda assim, tá ligado? Com medo da bola É só, pô É, cara É isso aí, ó Ficar assistindo otaku Animezinho Ficar jogando videogame É isso aí, ó Vai praticar um esporte Que é vida real Que nem nós assim, mexilhão Os caras não conseguem, velho É isso aí Mas é verdade Eu joguei no São Paulo aqui de Cotia, mano Não consegue, né? Não consegue, né Moisés Só que na... Eu só sei que você chegava no... Eu era o leão de treino, mano Quando eu chegava no jogo eu não jogava nada, velho Eu olhava pra aquela torcida e falei Mano, esses caras tão olhando pra mim me xingando É, pressão Eu não consegui jogar no mundo É, fio, eu era o pipoqueiro, mano Interclasses, essas porra, mano Eu não jogava nada, velho Era muita gente ali fazendo pressão Eu não conseguia jogar não, velho Interclasses nesse todo lado que dá uma briga de ideia É verdade, mano Eu jogava bem como se só tinha Tinha dois timinhas ali tranquilos, pá Um contra o outro sem torcida Agora com muita gente olhando ali, pressionando Eu não jogava nada, velho Já foi, já foi, velho Já foi interclasses Já foi o quê? Já Eu também já fui interclasses Eu fui... Eu fui líder de torcida, pai Sim, já foi no... No... FIFA... FIFA 15, né? Que era o jogador Ou no PES lá, o Rumor Estrelato Tô te falando, cara, que já foi, pô Mas era o quê? Futebol ou basquete? Era futebol Achei que você só jogava basquete Só que eu era o goleiro, né? É... O ruim Ruim e gordo Eles colocam no gol mesmo, velho Ah lá Então... Essa é verdade, mano Quando o cara é ruim ou gordo Ou os dois, eles tacam pro gol, mano Beleza, Pipa Não, você pegava umas bolas boas lá? Acho que ele pegava no bolão? Não, quem gosta dessas coisas é você Ah lá, Pipa, o cara é uma criança ainda, Pipa Não, tô perguntando se ele pegava as boas, velho Entendia, no gol? Futebol Ô, Pipa Você viu lá o Negão e o Branquelo? Mano, eu não encontro eles aqui ainda, velho Mas se eu encontrá-los... Ih, vai encontrar com o Negão É, mano, nervoso, que espécie Vai encontrar com o Negão Mano, Juba, a gente ainda sentiu entre os mano Meu Deus O Pagai entende com o Mangueirão dele, velho Eu vou tirar uma foto com ele pro seu filho, ô xerife É, vai tirar uma foto Vai gravar o vídeo com ele Não, mano, se quiser eu posso ligar Eu ligo no Zap pro seu, velho, no Discord Então tá E aí, Theo, e aí, mano Eu levo sim Ah... Rapaziada Já deu quanto tempo de live? Deixa eu ver aqui É, já deu uma horinha aí de live Que eu vou dormir pra arrumar meu sono, velho Que tá foda Vale aí, Caramelo, Theo, Biel Valeu pra presença de todos aí, velho Tamo junto Amanhã talvez eu faça o live